Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já tô com a maquiagem preparada, vou já terminar de arrumar o cabelo e vestir uma roupa que a gente vai comprar materiais pra voltar às minhas aulas de inglês. E pra quem me acompanha no Instagram e no TikTok já sabe que eu estudo inglês desde junho. Só que eu dei uma pausa e aí eu tava pagando durante todos esses meses, mas não tava fazendo as aulas. Eu comprei um curso da Tito Isabela Almeida, que é o TBA Classe, qualquer coisa assim. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vou deixar aqui o Instagram da Isabela pra vocês irem lá, aderirem ao curso também. Como eu moro aqui na Europa e ela é um curso que é do Brasil, os professores são de lá, pra mim é 40 euros. Eu tenho que mandar 40 euros pro Brasil, que equivale a R$199,90. E assim, gente, tem as videoaulas, tem uma professora particular uma vez por semana pra você fazer as aulas, que inclusive eu já não faço aula com a professora particular já faz dois meses, porque falta de barriga na casa, essa é real. Eu acho que nem as aulas online eu tô fazendo, não tô fazendo. Aí tem as provas, tem as atividades, é que é o home work. E tem o material, que eu vou mostrar pra vocês mais à frente no vídeo, o material que eu pedi. Aqui você compra pela Amazon. Eu também tenho uma amiga, gente, que também faz o TBA Classe, que ela mora aqui também em Portugal. Ela me viu fazendo o curso e aí decidiu fazer também e tá gostando muito. E aí eu tô indo, como eu já tenho que ir mesmo lá no shopping, no centro comercial, comprar uma calça. E aí eu vou aproveitar pra comprar esses materiais, vou gravar pra vocês e quando eu chegar também eu vou mostrar os materiais. Já deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e me sigam nas redes sociais. Pessoal do Instagram e do TikTok já sabem que eu faço curso de inglês. E vocês não sabiam, entendeu? Porque às vezes eu conto as coisas pro primeiro lado que é aqui, mas às vezes também eu conto coisas aqui que eu não conto lá. Então é melhor seguir em tudo pra vocês ficarem por dentro de tudo. Cheguei aqui, gente. Eu alegro. Eu vou direto sobre aonde na azar. Eu vou direto sobre aonde na azar. Saindo do Alegre, o que eu comprei foi um caderno, porque não tinha exatamente nada do que eu queria de papelaria, então eu não comprei um caderno, então tinha. E eu leitei me apanhar no outro carro, porque eu acho que eu não vou chamar aqui. Acabei de chegar do Alegre, né, do centro comercial, e assim, gente, lá não tinha muita coisa de papelaria. Na verdade, lá não tinha exatamente nada de papelaria, assim, como se deve ser. Tinha marcador só da Bic, caderno. Só tinha três opções de caderno, pra vocês terem noção que realmente não tinha nada. E aí eu dei uma rodada em umas outras lojas que vendiam coisas de papelaria, e também não tinha nada. Então, assim, basicamente, eu comprei só o caderno. E eu nem gostei tanto do caderno, mas eu comprei. Passei na azara, comprei as coisas da azara. Então, assim, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês... Ó, comprei. E diferente do penúltimo vídeo que eu falei que eu não tive uma experiência muito boa. Nessas áreas eu fui super bem atendida. O valor foi R$19,95, e foi R$10,00 do saco. Eu ia comprar uma blusinha, mas não tinha o tamanho. Se vocês querem ver como ela fica no corpo, é só ir lá no meu penúltimo vídeo. O vídeo do day off de compras e tal. Ó, que eu vesti lá com vocês. Era um tamanho S, mas fica quase igual, gente. Fica quase a mesma coisa. Passei no Alsham, no Jumbo, né? Que é o supermercado de lá. Comprei lá. Primeiro que eu tava precisando, gente, uma máscara pro cabelo. Que eu não achei no Pingo Doce hoje de manhã. E eu comprei a máscara da L'Oreal. E ela é super cheirosa. Uma delícia. E super se dá bem com o meu cabelo. E comprei um pote conservação, que é pra colocar café. E depois comprei uma coisa que eu amo. Que é vela. Ó, eu não queria essa. Eu queria uma outra. Mas, enfim, não tinha. Ai, já melei de base aqui a caixa. Mas vou já abrir também. A vela já vem aqui. E tem o refil. Essas coisinhas assim, ó. É muito bom. Ó, tem o refil aqui. E essa aqui já é a vela. Que eu vou deixar aqui fora. O fio eu vou deixar guardadinho aqui na caixa. E por último eu vou mostrar pra vocês o caderno, né? Que eu comprei. E de quebra já vou mostrar umas canetas que eu tenho aqui. Que eu nunca mostrei pra vocês. E eu comprei lá no El Corte Inglês. Que é essas canetas em gel. Ó. São umas canetas em gel da Unibal. Unibal Figno. Ó. Elas são maravilhosas. Eu já tinha elas há algum tempinho. Os marcadores de texto que eu tenho já aqui. Vão ter que ser esses. É, ó. Não vai ter muito pra onde correr. Depois eu compro. Que é o da Estabilo. Eu amo essa linha da Estabilo. E era exatamente a linha que eu ia comprar. Eu ia comprar o kit todo. Então eu acho que eu vou ter que comprar o El Corte Inglês. E caso eu comprar amanhã. Eu venho aqui mostrar pra vocês. Essa marca também é muito boa. Que vende aqui em Portugal, gente. Note. É muito boa. E nem deles tinha pra mim comprar. Porque isto aqui eu queria há muito tempo. Assim. Não esse caderno. Não, calma. Não essa estampa. Esse padrão. Eu queria esse caderno. Então o caderno é inteligente. E aí tinha lá. E o mais assim. Mas a minha cara foi esse. Que é preto. Porque os outros eram rosa. Com várias outras cores. Ou todo rosa. E eu não queria todo rosa. Tinha que ter um pretinho. E ainda tem as patinhas, ó. De doguinho. Muito fofinho. Ai, mostrando. Agora sim. Eu tô gostando até mais. Da gente inteligente. Depois eu posso vir fazer um vídeo. Só falando sobre esse caderno. Pra vocês. Depois que eu usar. É claro. Porque é a primeira vez que eu vou usar. Então eu não sei se ele realmente funciona muito bem. Conforme os usos. Mas todo mundo diz que funciona. Mas eu nunca usei. Então eu não posso falar nada. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês. Tá aqui. Tem a parte da frente. As folhas, ó. Atrás tem aquelas folhas assim. Todas lisas. Quadriculadas. Tinha umas quadriculadinhas. Será que esse não tem? Tem. Tem também. Ó. Pera, gente. Tiver um pouco composta. As quadriculadas, ó. É. Quadriculada, lisa. Deixa eu ver se tem a de pontinhos. Que geralmente eu gosto de anotar também na de pontinhos. Mas eu acho que não tem. Acho que eu vou ter que comprar. É. Vou ter que comprar. E vou ter que incluir no caderno. Aquelas folhas de ponto. Depois eu posso ir incluindo as folhinhas que eu quero. Você puxa. Tá vendo? Levanta. Ó. E ele volta. Tá vendo? E segue o baile. Tá? É isso. Tô aqui, gente. Num outro dia gravando esse vídeo pra vocês. Porque eu fui trabalhar. Né? E aí eu passei na papelaria do meu trabalho. Do El Corte Inglês. E achei os meus marcadores de texto. Os meus marcadores de livros. Um saquinho bem pequeno. Tem aqui o marcador de papel. Né? Que é aquele marcador que a gente coloca no livro. Nos... Enfim. Nos cadernos e tal. Os marcadores da Estabilo. Gente. Que eu sou apaixonada. Eu tinha um. No Brasil eu tinha todos, tá? Todos eu tinha no Brasil. E aqui eu só tinha um. Tenho vários. Tenho três, seis, sete, oito. O lilás. Pra mostrar pra vocês. Ó. Cozinha. Ó. O pincel. É. Perfeito. A Estabilo. Ela arrasa. É a marca de... Marcadores de texto assim. Que eu uso. E que eu amo. Um tripé. Olha, gente. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Tem um pedinho. Um negocinho pra pôr. Pede. Um negocinho pra pôr o telefone. Uma pecinha. E isto. Põe assim. Ó. Os livros eu comprei na Amazon. E assim. Você vai comprando. Ou compra o livro digital. Na verdade. Já vem o livro digital. Você já tem direito ao livro digital. Quando compra o físico. Só que eu sou mais do... Tá aqui na minha mão. E fico na minha mão. Agora fica com o restante do vídeo finalizado. Comprei também essa pasta. Lá no reporte inglês. Que é pra organizar os documentos. E tal, né? E aqui. Vai ficar o spot sheet. O spot sheet que eu comprei. Um amarelinho. Em tom pastel. Um milagrezinho. Em tom pastel, ó. E eu já vou colocar aqui. Pra praticar. Isso que eu tenho que organizar depois. E aqui fica. O tablet. O fone. Tem aqui também. Meu planner. O meu planner. Esse planner. Esse planner foi minha sogra que me deu. Lá dos Estados Unidos. Ó, gente. O caderno novo. Ignora aquela bagunça ali. Ah, deixa eu posto pra cá. Ó. Computadorzinho. Mouse. Esse mouse eu comprei também. Lá no meu corte inglês, ó. Muito lindo. Meu espelho. E aqui ficou a parte de skin care. Aqui ficou base. Os pincéis. Os negocinhos de skin care, né. Os tônicos. Os serums. Aqui ficou protetor solar. Hidratante. Por rosto. Hidra Beauty da Chanel. Água mix, sei lá. Que tá acabando. Vou já substituir. E os algodãozinhos. E é isso, gente. Ficou assim. Eu amei. Eu acho que era isso que tava faltando. Porque eu tava só com as coisas daqui de skin care. E essas coisas tava, tipo, pra lá. E não fazia muito sentido. Porque eu uso muito os dois, né. E é isso. Foi esse o vídeo. Muito obrigada por terem assistido. E, gente, eu tô me dedicando muito pro canal. E eu quero muito que vocês cliquem no like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações. Deixem comentários se vocês estão gostando dos vídeos. Se vocês têm alguma ideia de vídeo. Vocês deixem aí nos comentários. Que eu leio tudo. Do aquela demorada pra responder. Porque, assim. Eu não trabalho só com o YouTube. Eu trabalho fora. Então, é muito corrido a rotina. Mas eu sempre tento responder vocês. Tá? Vocês sabem disso. É isso. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Aguardem os vlogs de estudos aí de inglês. E em breve também vou gravar um vídeo falando sobre a faculdade. Que vocês me cobram muito. Eu vou falar, gente. Calma. Tava só resolvendo algumas coisas. E eu vou gravar um vídeo falando sobre a faculdade. Tá bom? E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, vai, ó. Tchau, tchau.